Tava na tristeza que tava dó Vivia novamente e andava só Mas eis que de repente apareceu Com um brotinho lindo que me convenceu Dizendo que eu devia vestir azul Que azul é como o céu do seu olhar também Luta por seu pedido, me incentivou Vestir azul, minha sorte tomou Vestir azul, minha sorte tomou Passei a ser olhado com atenção E fui agradecer pela opinião Então eu vi que o broto tava toda mudada Para esse ataque estava apaixonada Então eu fiz sorrindo e acrescentei Só vim aqui pra ver como eu fiquei E aquele olhar do broto me conquistou Vestir azul, minha sorte tomou Vestir azul, minha sorte tomou Vestir azul, minha sente, lá Vestir azul, minha rethink, ó Tava na tristeza que dava dó Vivia vagamente e andava só Mas eis que de repente apareceu Com um brote unido que me convenceu Dizendo que eu queria vestir azul Que as unhas prol do céu do céu até acabei Então senti, me senti, vou vestir azul Minha sorte não mudou 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 Veste azul Minha sorte não mudou Muito obrigada, gente Uma ótima noite e um excelente final de semana Muito obrigada Sérgio Guerra da Parágrafo DS A presença de todos vocês E relega as próximas atrações Amanhã tem um espetáculo de teatro Dentro ou na unha longe Tchau